Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bora tentar pegar a skin da banana aqui né, a Winan Banana E vamos ver o que dá de bom aqui, tentando pegar essa skin aqui de banana E já bota no comentário o que vocês acharam tá gente? Primeiro lugar, como vocês podem ver né, antes de abrir Eu gosto sempre de dar uma olhadinha nos itens né galera, então vamos mostrar Ah não velho Que que é isso aqui gente? Olha lá Ah tá mano, olha isso galera Ai caraca mano, olha isso Ah não cara, eu não tô vendo isso Ai caraca viu mano Olha aqui galera, tem aqui ó, o casaco como vocês podem ver Tem a calça da bananinha Né, aí tem as luvas, como vocês podem ver ó Todos os itens né, o casco dela Bem legal Ó, quando você clica dá até pra ver que não dá pra mostrar né Aí aqui tem um chapéu de banana Bem diferente né galera Bem legal ó, olha lá Chapéuzão de banana Eu gostei dessa mochila Essa mochila tá da hora Aqui tá bem legal também Aqui ó, tem o bebezinho, achei bem legal essas mochilas Cara essa aqui eu gostei galera, tomara que eu pegue ela Essa aqui também achei legal galera, qualquer uma dessas mochilas eu vou tá contente Aqui tem o barco né, como vocês podem ver Aí aqui tem a AKM de banana, como vocês podem ver ó, bem legal A dancinha galera, não vou falar nada Mas eu achei muito engraçado Aqui tem um chapéuzinho, parece que é tipo uma barata né galera Parece que é tipo uma skin de barata É, uma skin de barata Como vocês podem ver ó Aí tem o mata inseto ali Aí tem ó, tipo aqueles negócios de bygone né De mata inseto ó, tá vendo Bem legal também ó, achei bem interessante galera Aqui ó, tem outro emote, como vocês podem ver Aí aqui tem os outros chapéus ó Ó, bem interessante Bonezinho também tá irado galera, curti Aqui tem a roupa ó, bem da hora Cara, tem bastante roupa aqui galera Aqui é uma caixa que literalmente Cara, os caras trouxeram muita roupa aqui Bem legal Agora vamos tentar ver aí Como que a gente pega ela e quanto a gente gasta né Então bora fazer aí o open case da banana Primeiro eu já vou começar abrindo de 10 caixas galera Vamos já mandar 10 caixas aqui E bora com tudo Vamos ver Ó Vamos ver o que que nós pegou de bom Ó, já peguei Já peguei o chapéu da banana aqui ó galera Então pelo menos o chapéu da banana eu já garanti né Beleza É Agora, como vocês viram, eu abri 10 caixas né Vou fechar aqui E vou de novo Porque as vezes esse negócio de fechar e entrar funciona Agora vamos abrir de uma em uma né galera Vamos usar as moedinhas de frango Beleza Mais uma Mais uma E mais uma Vamos lá É galera, já gastei bastante aqui Aí eu vou abrir só mais umas 3 na verdade aqui Então vamos abrir só mais umas 3 aqui galera Pra ver É Compensa não Vou parar por aqui galera Porque eu já gastei um valor bom E aí deixa no comentário o que vocês acharam tá Eu vou botar aqui ó Inclusive o item que eu peguei galera Deixa eu ver aqui Aí ó Chapéuzinho da banana Deixa eu ver Cadê, cadê Aê galera Olha como é que ficou esse aqui ó Dá um liga O chapéuzinho da banana que eu peguei Ó galera Ficou bem diferente né Pra falar a verdade Deixa eu até tirar esse aqui Que aí eu acho que vai mostrar esse aqui lá no inventário Ó Ficou bem diferente né Aí deixa no comentário aí o que vocês acharam galera Eu vou parar por aqui ó Porque eu já gastei um bom dinheiro né Então Vou parar por aqui né Porque senão pesa muito E aí eu quero gastar também pra pegar as outras caixas que chegam no mês Deixa no comentário aí o que vocês acharam tá galera Da questão aí da caixa da banana Eu achei bem legal Ela tá diferente né Mas deixa no comentário aí a opinião de vocês Em relação a essa caixa da banana aí Espero que vocês estão curtindo o vídeo Ótima noite pra todo mundo Tamo junto e É nóis